Olá pessoal, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui hoje abrir o Friday, ou em francês, que é esta versão, o Vendredi, ou sexta-feira. Que é um jogo do Friedman Frizz para jogar a solo. Um deck builder que está normalmente considerado entre os melhores jogos a solo, que já tem uns anitos. E eu tenho muita curiosidade em jogar isto e felizmente ofereceram-me o Natal. A minha família é de França. E vamos ver então o que é que traz aqui neste jogo. Uns tabuleiros, ok? Uns livros de regras. Umas fichas de ajudam, com ainda bastante conteúdo. Uns meeples, não são uns meeples, são umas espigas verdes, seja lá o que isto for. E o tal deck. Vamos ver então o que está aqui no deck, como é que ele é. Basicamente são números, não há com emoções do Robinson Crusoe, por aí. Com várias atividades. E afinal tem aqui um bocado de texto, eu penso que isto é independente de texto. Embora deve ser só texto, para a história. Mas para mim não há problema, eu consigo ler francês. É obviamente para ficar sozinho, portanto não tem problema nenhum. Por isso, se quiserem comprar isto na versão francesa, tenham a atenção que isto, ou na outra versão qualquer, tenham a atenção que isto tem algum texto. Pode não ser nada relevante para o jogo, porque provavelmente interessam em só os números que estão aqui. Mas, pronto, ficam com essa nota. Se tiverem curiosidade sobre isso, ou se isso for relevante para vocês. E pronto, aqui está mais um jogo a solo. Uma pequena caixa, e que tem muito boas críticas. E de um excelente autor, obviamente. Então vá, adeus.